Música Fala aí galera, sejam todos bem vindos Esse aqui no caso, eu estou fazendo uma live tutorial Quem acompanhou o vídeo passado que a gente explicou sobre a Bahia do Coração Negro Esse é o mapa da Clarina Maldita E a gente vai explicar um pouco sobre questões de rotações dela E algumas coisinhas extras aí que nem todo mundo sabe Como que funciona a Clarina Maldita? Ela aparece em 6 lugares No caso, o tributo Esse tributo, quando o time consegue coletar 3 tributos Todas as torres inimigas param de atacar E todos os minions começam a nascer com 1 de vida Como que funciona a questão dos tributos? Os tributos no caso, dá para você prever onde eles vão nascer Eles não são aleatórios É um algoritmo, esse algoritmo já foi colocado no Reddit Então grande parte da galera que joga no competitivo Já tem uma noção de onde vai nascer os tributos Não é um negócio totalmente random E eu vou passar um pouquinho disso para vocês De uma forma bem resumida Existem vídeos bem explicando sobre isso Sobre isso, no caso Eu vou até colocar para vocês na descrição do vídeo Outro vídeo também Um vídeo até do pessoal do Hotis Brasil Que eles colocaram Bem explicativo onde que está Mas isso aqui vai conseguir passar uma boa base para vocês Qual que é o problema entre o primeiro e o segundo tributo Normalmente a galera utiliza uma rotação Que aos 2 minutos ela pode ser utilizada Tipo 1,55, 1,50 dá para utilizar Ou durante o primeiro e o segundo tributo Essa janela que existe de tempo Para poder fazer o mercenário dos gigantes de cerco Os gigantes de cerco Eles ficam aqui E aqui Dependendo se você está no time vermelho No caso Esses gigantes de cerco Eles arrastam No caso do time vermelho Eles arrastam a bot lane E o time azul a top lane Como que funciona isso? Se por exemplo Você fizer Esses mercenários Ele é 1,880 Se você fizer 1,50 É bem difícil Você prever realmente O que vai acontecer Porque Se esse mercenário Ele vem arrastando a top lane Esses bordeiros Eles vêm por cima Aliás Os gigantes de cerco Eles vêm por cima Arrastando E se o tributo nascer aqui Eles não vão fazer um bom trabalho Aí aqui está Pode ser um pouco de sorte Tá? No caso Ele pode vir em cima Pode ser embaixo Quando você Pegar Esse gigante de cerco De repente Você tem uma certa sorte Do próximo Já não sendo o mesmo spot Tá? No segundo tributo Então se você Você pode ter a opção De esperar o intervalo Para catalisar eles Tá? Entre o primeiro e o segundo Normalmente é o que eu prefiro Porque No caso Digamos que seja em cima Aí normalmente A chance É maior De ser embaixo Então no caso Esses gigantes Eles vão meio que Arrastar frio aqui Porque a galera Vai ter que concentrar A atenção aqui embaixo Falando em questão de rotação Tá? A rotação desse mapa É legal você Tenta capitalizar o máximo Tá? Não é sempre Marcar o de chefe Tá? Putz Vou fazer o chefe Que eu peguei tributo Não sei o que Não Pera aí Calma Não é assim Tá? Vai com calma Tenta capitalizar o máximo Que você puder Dos fortes Dependendo Capitaliza o forte Do time inimigo Aqui embaixo Se o tributo Já foi aqui embaixo Já emenda Já vem aqui pro meio E tenta capitalizar Tenta fazer Alguma coisa assim Entendeu? Tenta sempre fazer Alguma coisa desse tipo O chefe Você pode fazer No finalzinho Do tributo Pra você Poder contestar O chefe inimigo Porque já que Já que vai acontecer isso Tá? Já que Vai rolar o chefe Se você pode Mexer nisso Tenta contestar O chefe inimigo No intervalo do seu Tá? Digamos que Por exemplo Agora Tipo Agora Fizeram teu chefe Fizeram Estão fazendo o chefe deles Você não tem chance De contestar Começa a fazer o seu Evite Evite Com que eles Façam seu chefe Mas tem que ser Muito rápido Se não Larga Defende os dois chefes O Snowball Desse mapa Dependendo Se vocês deixarem É muito forte Tá? Eu acredito Que é mais a questão Disso A questão De prever os tributos Realmente Vocês tem noção Vocês vão acompanhar Aí E A questão desse mapa É isso galera A gente vai partir Pro próximo mapa Agora Valeu Quem assistiu Esse vídeo Já vem pro próximo Tá? Que a gente vai falar Sobre O Condado do Dragão Ok? Valeu Até mais Tchau Tchau Tchau